Se eu te pedir para pensar num líder autoritário, quem vem à sua cabeça? Talvez você pense no russo Vladimir Putin, no norte-coreano Kim Jong-un ou no venezuelano Nicolás Maduro. Mas nas últimas décadas chegaram ao poder em todo o mundo líderes que até disfarçam o autoritarismo e que minaram a democracia pouco a pouco. Esses líderes costumam oferecer soluções simples para problemas complexos. E assim vão ganhando eleitores. Não há mais essa ruptura clara. Na verdade, as democracias morrem a partir de um processo muito mais sutil. Não é que essas pessoas são insanas, fascistas todas. Existem outros medos que esses líderes autoritários sabem capitalizar sobre muito bem. Eles têm afinidades, formam laços e trocam informações. Esse aí é o primeiro-ministro da Hungria, o Vitor Orbán. E por que eu vou falar dele? Porque a Hungria, gente, é um exemplo de sucesso. De muito sucesso. Tem um fio que conecta esses caras. E eu estava obcecada em seguir esse fio. Eu queria entender como eles ficaram tão populares e que tipo de táticas autoritárias eles usam para se manter no poder. Então eu fiz as malas e fui dar uma volta pelo mundo. É o Daly, não é? Sim, Daly. 5, 7, 8. Essa é a Ana Luísa. Obrigada, Ana Luísa. Obrigada, Ana Luísa. Obrigada, obrigada. Obrigada, obrigada. Obrigada. Eu vou te contar a história de líderes autoritários muito influentes nos tempos atuais e das pessoas afetadas por eles. Histórias como a de um jornalista investigado com ferramentas de espionagem Me deu cólera, me senti enojado e da ativista exilada que perdeu a nacionalidade. E agora o que faço? E isso o que significa? O que implica? Isso de verdade me está passando. São governantes eleitos e reeleitos, ou que, mesmo derrotados nas urnas, continuam à espreita. A grande noite vai ser em novembro, quando nós vamos voltar nosso país e, realmente, E o que acontece com a democracia depois da passagem deles? É disso que a gente vai tratar. Nessa quinta, dia 22 de fevereiro, estreia Autoritários, podcast da Folha que investiga líderes contemporâneos que ameaçam a democracia e as conexões entre eles. O projeto tem apoio do Pulitzer Center on Crisis Reporting. Você encontra o podcast nos principais tocadores e no site da Folha. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri